Eu estou no Porto, em Portugal, e vou mostrar pra vocês o melhor hotel da cidade. Este é o Monumental Palace. O Monumental Palace ocupa um prédio em estilo neogótico de 1925, onde, nos anos 1930, funcionou o Café Monumental, um dos mais badalados pontes da cidade do Porto naquela época. Posteriormente, o lugar virou a Pensão Monumental, uma concessionária de automóveis e um comitê de campanha política até entrar em total decadência e estado de abandono. A partir de 2015, com o novo proprietário, o prédio passou por uma reforma de 3 anos e 30 milhões de euros, a cargo do Escritório de Design Português, 8 em ponto, que o transformou nesta maravilha de hotel que vocês estão vendo nas imagens. Do prédio antigo, só a fachada, que é tombada, permaneceu. Tudo dentro é novo. A decoração em estilo Art Deco, com toques de Art Nouveau, revive o esplendor dos anos 30 em cada detalhe. Com 76 apartamentos e suítes, o Monumental Palace foi inaugurado no fim de 2018 e faz parte da rede francesa de hotéis de luxo Maison-al-Barre. Neste vídeo, eu vou explorar tudo isso aqui com vocês. Pessoal, eu estou aqui com o Flores Boyan, meu amigo de longas datas, que, aliás, já morou no Rio de Janeiro. Correto, correto. E o Flores Zé, o diretor-geral do Monumental Palace, está gentilmente me recebendo para mostrar um pouco mais do hotel. Aliás, eu estou curiosíssimo porque, pelo pouco que eu já vi, cada ambiente tem o seu próprio estilo, a sua própria personalidade. A própria identidade, é isso mesmo que eu ia dizer. Eles conseguiram transmitir isso muito, muito bem através das cores, da iluminação e o destino que queriam dar ao lugar. Um lugar para se repousar, um lugar para ser visto e ver as pessoas. E tudo foi criado para essas circunstâncias. Esse ambiente que a gente está é uma biblioteca, não é isso? Correto. Isso é um lugar para estar. Tem muitas pessoas que ficam aqui, ou as pegam no quarto, ou só para fugir do marido de vez em quando, ou um cappuccino. Ou que não é nada mal, né? Exatamente. Um cappuccino, depois o pequeno almoço, ou o que for, e pegam nos livros, ficam aqui a trabalhar, ou a bater um papo, como vocês estão dizendo. É um lugar de estar. Em relação às suítes do hotel. As suítes, elas também, elas não têm todas o mesmo estilo. São diferentes umas das outras aqui. Completamente diferentes. Temos alguns maiores, alguns mais pequenos, mas com dois pisos, ou com algum balcão, uma sala de jantar, ou algo assim. Diferentes, para diferenciá-los. E são um estilo completamente diferente. Eu estou louco para explorar esse hotel todo e mostrar cada detalhe para vocês aqui no vídeo. Tá bom? Flores, muito obrigado. Vamos lá? Vamos nessa! Bem ao lado da biblioteca, esta é a sala de TV, com decoração estilo oriental e também cheia de objetos de arte antigos. Imagina assistir aos vídeos do carioca no mundo aqui. Mas o que eu quero mesmo é levar vocês para o meu apartamento. Agora eu vou mostrar para vocês a suíte 503, que é onde eu estou hospedado. Vamos lá ver. Olha isso! Esse é o hall de entrada da suíte, que é uma sala de estar, né? Desse lado fica um lavabo. Do outro lado, um aparador com espelho. E esses objetos superbonitos de decoração. Como tem objeto bonito nesse hotel. A sala, assim como toda suíte, é em estilo art deco. Estou ali na parede, nessa moldura branca, uma tapeçaria portuguesa. Duas poltronas em estilo art deco. E isso daqui, gente, eu guardei para abrir com vocês. Os amenities que eles prepararam para a minha chegada. Além do vim do porto, das uvas... A chefe da confeitaria do hotel preparou especialmente para mim macarrons de mimosa. A gente vai abrir juntos já, já. Estão vendo essas duas janelas? Lembram que eu falei para vocês que esse prédio foi todo restaurado? Que eles mantiveram a fachada? A única alteração da fachada do prédio que foi autorizada foram essas duas escotilhas que estão exatamente na minha suíte. E eu vou mostrar para vocês a razão disso. Olha a vista! Lá do lado de fora, a Câmara Municipal da cidade do Porto. E esse espelho gigante, que não é só um espelho. Dentro dele tem uma televisão. Aliás, esse aparador é lindo, né? Que móvel bonito! Material de papelaria, taças e snacks. Uma outra gaveta com copos lindos. Vamos conferir esse lado de cá? O que tem por aqui? Ah! É aqui que fica o frigobar. E, subindo por essas escadas, a gente chega no meu quarto. Mas eu quero que vocês reparem nesse tapete. O tapete foi produzido exclusivamente para o hotel. Cada suíte tem o seu próprio tapete. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês outras suítes. Mas eu estou tão impressionado com isso, porque é tão bonita essa padronagem. Bem art deco. Tem tudo a ver com o hotel. Olha que lindo! Eis o meu quarto. É um dos quartos de hotel mais elegantes e mais aconchegantes em que eu já me hospedei. E aqui, nesse aparador, fica a televisão. Muito bacana, né? Olha a elegância desse caderno com capa de couro e a caneta do hotel na mesinha de cabeceira para você fazer as suas anotações. Esse daqui eu vou levar comigo de lembrança. Agora é hora da gente ir lá fora, porque está lindo o dia hoje aqui na cidade do Porto. E isso, sim, é um quarto com vista, né? Essa cidade é deliciosa. Aliás, eu adoro Portugal. Vocês sabem disso. Quando a gente fecha essa porta da varanda, a gente isola completamente o barulho da rua. É hora da gente conhecer o banheiro. Minha mala está aqui, mas eu ainda não fiz bagunça no quarto para deixar tudo organizado para vocês verem. Aqui fica o cofre, que é super tecnológico, todo digital. Tem um cinzeiro aqui. Apesar do hotel ser não fumante, como existe uma varanda nesse quarto, eles deixam por precaução, né? Cas alguém saia para fumar. Nessas gavetas, pantufas, sacos de lavanderia, kit de costura, polidor de sapatos, escova e calçadeira. Você sabe o que também me chamou a atenção? São essas gavetas. Reparem, elas fecham sozinhas, sem fazer o menor barulho. É tudo tão bem pensado. Vamos lá para o banheiro? Eles privilegiaram materiais portugueses para construir, decorar e fazer o acabamento de todo o hotel. Portanto, esses mármores são daqui de Portugal. E olha que banheiro bonito. Com esses misturadores de cobre, produtos Nuxe, que é a mesma marca que a Sinuspa. São esses os produtos de toalete. Ah, gente, vou mostrar uma coisa para vocês também, uma curiosidade aqui. Tem coisa mais feia do que a tomada? Olha aqui a solução que eles deram. Uma portinha. Muito chique isso, né? Aqui fica o chuveiro. E logo ao lado, o reservado. Gente, isso daqui é muito incrível. Reparei na textura desse papel higiênico. Eu nunca mostrei papel higiênico de hotel porque é sempre muito comum. Mas esse daqui é o mesmo formato do logo do hotel. Estão gostando? Eu adorei. Estou adorando tudo. Vamos lá embaixo para a gente abrir juntos o macarrão que eu ganho de presente? Dá até pena de mexer nesse brulho. Gente, que delicadeza! Não, olha isso! Olha isso! E olha o pote que eles serviram. Gente, muito obrigado por esses macarrões de mimosas que são os primeiros macarrões de mimosas que eu vou comer na minha vida. Derretendo. Gente, como é que eu nunca descobri isso? Olha, isso é a primeira vez que eu vou querer comer isso. Gente, é muito bom! Macarrão com sabor de mimosa. Cheers! Prometi mostrar para vocês outras suítes aqui do Monumental Palace, né? Esta é a de número 505, que tem 80 metros quadrados. Lembram que eu falei dos tapetes? Este já é totalmente diferente. Já esta é a suíte 403, com 87 metros quadrados, a maior do hotel. Tem até sala de jantar. Bom dia lindo! Vou aproveitar para dar uma volta aqui por perto e mostrar um pouco da cidade para vocês. Vou começar pela Praça da Liberdade e pela Avenida dos Aliados, onde fica o Monumental Palace e alguns dos mais belos prédios históricos do Porto. Na sequência, vocês vão ver os principais pontos turísticos da cidade. E eu preciso dizer que fiz praticamente tudo isso a pé, com a maior tranquilidade. Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São 11 e meia da noite, acabei de chegar no quarto, reparei que a minha cama está toda arrumada, a camareira passou por aqui e deixou duas lembranças para mim, uma caixinha de chocolate e um spray de travesseiro para eu ter um sono ainda mais tranquilo. Vamos testar o spray que eu ganho de presente para colocar no travesseiro. Que cheiroso, fica com cheiro de roupa de cama lavada, cheiro de cama de neném, sabe? Gostoso. Já que eu vou dormir melhor ainda. Bom pessoal, o sono está chegando, eu vou dormir realmente amanhã, quero acordar cedo e aproveitar o dia. Boa noite. Só para dizer para vocês, aliás, antes de mais nada, bom dia. que a gente abre as cortinas aqui nesse botão, ao lado da cama. Cama de onde eu não quero sair. Ai, preguiça. Mas, cabelo em pé. Vamos levantar e começar o dia na academia. Esta é a academia do Monumental Palace, que fica no subsolo do hotel, junto ao spa, que daqui a pouco eu mostro para vocês, porque antes eu vou comer, né? Hora de descer para o café da manhã, só que eu não vou de elevador dessa vez, não. Vou pegar as escadas para mostrar para vocês como esse ambiente amanhecer também. Olha só, olha que lindas, essas paredes vermelhas com esse espelhão que eles colocaram aqui. Seleção de queijos e frios. Os pães, geleias, bolos, pastel de nata, humm, aí eu vou querer. Frutas, saladas e olha a apresentação. Essa salada de romã com beterraba. Não, é beterraba e milho. Mel, salada de frutas, leite. Na verdade, tem leite sem lactose, leite de amêndoa, leite integral, mais frutas. E cereais. O serviço de café da manhã funciona da seguinte maneira. Você pode se servir o quanto quiser no buffet e os pratos quentes você escolhe à la carte. Está aqui o cardápio. Com licença, espumante, vértice. Ah, obrigado. Daniel, já que tem espumante e tem sucos de laranja, posso te pedir uma milhosa? Milhosa. Ótimo, maravilha. Aqui em Portugal eles chamam o café da manhã de pequeno almoço, só que de pequeno não tem nada, né? Olha quanta comida. Gente, isso está tão bom, tão bom. Um brinde a todos vocês. Cheers. Estão vendo essa plaquinha aqui? Quando eu chamo esse elevador no meu andar, ao apertar o andar do spa, que é o menos um, o elevador vai direto para o spa e não para em nenhum outro andar. Assim, eu não corro o risco de passar por uma situação constrangedora, de encontrar com outros hóspedes no meio do caminho. Vamos lá conhecer o spa do hotel. Hora boa do dia, né? E essa é a minha sala de tratamento. Vou fazer uma massagem relaxante. Eu agora vou desligar o meu celular e mais tarde eu dou um mergulho na piscina para mostrar para vocês. Até já. Não preciso nem falar nada, né? Minha cara já diz tudo. Vamos para a piscina, não me arruinou. Este é o Monumental Café, um bistrô super simpático com vista para a rua e que só está vazio agora porque eu resolvi filmá-lo em horário menos movimentado. Na hora do almoço, por exemplo, quando existe um cardápio executivo com entrada, prato principal e sobremesa 16 euros, esse lugar fica cheio. Já este é o Bar American, que segue a decoração art deco do restante do hotel com uma diferença. De alguma maneira, esse bar fez com que eu me sentisse a bordo de um transatlântico. Tem até piano de cauda aqui. Caprichando um pouco mais o visual porque eu estou indo jantar no restaurante gastronômico do Monumental Palace. Ah, gente, deixa eu aproveitar que eu estou descendo para jantar. Eu quero mostrar para vocês o corredor do hotel, que é super chique, tem até tapete de oncinha. Bom, vou começar aqui pelo hall dos elevadores, né? Assim que você sai do elevador, tem esse aparador com um telefone antigo. Essa é a porta do meu apartamento, né? E olha que bacana esse tapete com animal print. E olha o acabamento desse teto. É super bonito, né? Boa noite. Olá, muito boa noite, minha Jaime. Seja bem-vindo ao Le Moniment. O Le Moniment é um restaurante francês comandado pelo chefe parisiense Julien Mombabu. E eu acho que este vai ser um jantar que vai entrar para a história do carioca no mundo. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Que chique, né? Eles trazem o guardanapo nessa bandeja. O guardanapo não fica sobre a mesa. Ele não está na mesa quando a gente chega. E por falar em mesa, eu quero comentar também das toalhas. É raro a gente ver um restaurante com toalha bege. E a textura dessa toalha é maravilhosa. É tudo lindo, gente. Os pratos... Olha esse prato. Olha o design disso. Isso é um prato fabricado pela Vista Alegre, né? Que é uma das melhores marcas de porcelana do mundo e, por acaso, é portuguesa. É realmente muito bonito. Espetáculo. Optei essa noite pelo menu degustação surpresa do chefe. Ou seja, eu não sei de antemão o que eu vou comer. Só sei que, para cada etapa do jantar, o sommelier marco vai trazer um vinho diferente para harmonizar. Estes são os amusebouches, do francês, divertimento para a boca, e pequenas porções que antecedem a entrada. E o destaque vai para esse croque-monsieur com trufas negras. Coisa boa. Esse menu surpresa já começou bem, né? Agora é a vez dos pães. Desse azeite português, ligeiramente apimentado, com aromas de frutos secos e maçã. E dessa manteiga francesa, com dois tipos de algas marinhas. E tem mais vinho, claro! A primeira entrada tem esses quadradinhos de caranguejo e creme yuzu, cercados de gotas de creme de abacate, mostarda e pasta de limão. Este, que está sendo preparado na minha frente, é um caldo de carabineiro do Algarve, um tipo de camarão gigante. O caldo é infusionado nos ingredientes do recipiente superior, a cabeça do carabineiro, folhas de eucalipto, laranja desidratada, castanhas e cravos. No fim, ele é servido sobre pedaços de carabineiro envolvidos em camadas finíssimas de bacon. Bom, são várias etapas, mas tudo é muito leve. Hum, é de uma delicadeza isso. E olha isso! Para o próximo prato temos o lavagante. Este é grelhado e, posteriormente, é fumado sobre ramas de vinhas do Douro. Portanto, desta forma consegue captar todos estes aromas que existem nas videiras do Norte de Portugal. Que beleza isso! Gente, eu juro que eu fiquei com vontade de já partir a apresentação deste prato. Um show, né? Já me perguntaram uma vez, aqui nos vídeos do canal, por que que eu giro a taça? Na verdade, existem várias formas de você apreciar o vinho. A primeira é visual, pela coloração, pela transparência do vinho, ou até mesmo pelo corpo do vinho. Então, a gente gira o vinho para que ele possa desprender todos os aromas. Porque uma das formas de a gente apreciar o vinho é através do olfato. E o próximo é o paladar. Maravilhoso! O último prato é um ravioli de rabada com raiz de aipo, raiz forte, bacon e trufas negras, finalizado com molho de carne. Vamos para a próxima etapa, que vai ser? Temos aqui agora um momento que é, antes da sobremesa, a gente chama para limpar o paladar. Uma bebida sem álcool. Neste caso, vai acompanhar flor de hibisco, maçã e hortelã. Para acompanhar a sobremesa, não podia faltar um vinho do Porto Vintage 1995. E olha essas sobremesas! Eu não sei nem por qual sobremesa começar. Eu só sei que eu queria que esse jantar não terminasse. Gente, eu estou tendo a honra, eu me levantei para cumprimentar o chefe, o Julien. Chefe, bravo! Obrigado, obrigado! Chegou a hora de eu me despedir desse hotel espetacular! Espero que você tenha curtido esse vídeo, deixe aí o seu like, se inscreve no canal e me acompanhe também no Instagram. Valeu e até a próxima! E aí E aí E aí E aí Abertura